Você lidera a área de inovação e tecnologia do ANS, quais são os estudos que vocês estão fazendo na área de Big Data? Bom, nós estamos fazendo um estudo, na verdade, específico para essa parte de sensores. Nós temos um projeto que o ANS está conduzindo junto aos agentes do setor elétrico, que é o projeto de implantação dos coletores de informação chamados PMU. Na verdade, esses PMU são unidades de coleta de informações de tensão corrente de frequência do sistema elétrico e essas informações são coletadas e são enviadas para os nossos centros de controle e lá são processadas. A gente classifica esse projeto como Big Data porque são dados que são coletados para cada unidade em frequência de 60 vezes por segundo, o que vai dar, no final, um volume muito grande de dados. Quantos pontos são de monitoramento e qual é o volume de dados que isso vai representar? Atualmente, nós estamos iniciando o projeto, então, nós estamos hoje com um projeto com... Está em estado, assim, numa fase piloto e nós temos hoje 20 pontos de monitoramento. Esses pontos são hoje feitos através de um convênio que nós temos com a Universidade de Santa Catarina que permite que a gente utilize os coletores que estão hoje instalados nas principais universidades do Brasil. Com isso, nós temos uma visão geral do Brasil. Já entraram outras empresas do setor elétrico e hoje nós temos uma faixa de 30 equipamentos que estão informando esses dados para a gente. O projeto pressupõe que nós evoluamos para 181 unidades de coleta de informações nos próximos 3 a 4 anos. Nesse, o volume de dados que vai... O volume de dados que isso vai gerar está numa faixa de 180 terabytes. Mas o grande problema que a gente tem que equacionar é o problema do armazenamento do histórico porque a intenção é que, no início do projeto, era que fosse guardado 5 anos de informações. Mas a equipe identificou que, como a gente tem que fazer estudos de distúrbios elétricos que podem passar de 5 anos, que isso vai ser, atualmente, numa fase indefinida. Ou seja, a gente vai guardar para sempre os dados. Então, isso acarreta um armazenamento muito grande de informações. E esses dados, essas análises, elas vão servir para quê? De que forma que isso se reflete na melhoria da gestão do sistema elétrico? Esses dados vão ser utilizados de duas maneiras. Uma, para a operação em tempo real, efetivamente. Ou seja, os dados estão chegando para o centro de controle e as informações permitem que o operador tome decisões em cima de situações inesperadas do centro elétrico. E também para a parte de planejamento elétrico e energético. Ou seja, os dados vão sendo armazenados e são feitos estudos pelas equipes de situações que acontecem no setor. E permite que a gente consiga aprimorar o nosso planejamento em termos desses dados, para que a gente possa fazer o equilíbrio entre a demanda e a oferta do setor elétrico. Onde vão estar armazenados? Vocês já têm computadores com capacidade para esse volume ou vocês vão contratar a cloud? Nós identificamos nessa prova de conceito que, dado o volume de informações que vão ser geradas, que a melhor opção a ser conduzida seria a utilização de cloud. de computing, pelo armazenamento indefinido que tem lá. Então, nós estamos em conversa com a Amazon Web Service para que a gente possa armazenar os dados diretamente na nuvem. Ou seja, os dados são gerados pelas unidades em vários locais do Brasil. São enviados através da internet até um coletor que fica na própria Amazon. Esses dados são armazenados lá. E de lá, você tem um ciclo de informações. Tem dados que são armazenados para um mês, dados que são armazenados para quatro meses e dados que são armazenados no histórico. Então, todos esses dados hoje, nessa prova de conceito, estão sendo armazenados na Amazon. Quando é que conclui a prova de conceito e o que você vai fazer com os resultados? A gente tem um projeto até o final do ano, de 2013, uma avaliação de todas as situações que nós vimos, tanto do lado positivo quanto do lado negativo. A gente pode tomar uma decisão junto com a área usuária se nós vamos fazer em casa o armazenamento e processamento ou se nós vamos fazer na nuvem ou se nós vamos fazer nos dois. Provavelmente, nós vamos ter uma unidade fazendo local e uma unidade fazendo na nuvem de forma que nós temos uns dados armazenados em dois locais diferentes.